Nesse vídeo eu vou estar te ensinando como você vender na Qify, tá? De forma muito rápida e fácil ainda em 2024, beleza? Então, cara, fica comigo até o final desse vídeo pra você entender tudo como que funciona e, de fato, conseguir vender de uma vez por todas, sem enrolação, tá? Mas antes, tá? Cara, eu quero te falar uma coisa muito importante. Eu gravo vídeos aqui como esse todas as semanas, tá? E um videozinho desse canal, ó, um videozinho aqui desse monte de vídeos aqui pode mudar a tua vida de uma vez por todas e, porra, vou ficar muito feliz quando isso acontecer. Então, cara, se inscreve no canal pra tu acompanhar todos os vídeos e não perder nada, tá? Receber todos os vídeos antes de todo mundo, beleza? Agora que você já se inscreveu, muito obrigado e, de fato, bora pro conteúdo. A primeira coisa que você vai ter que fazer, tá? Lógico, se a gente tá falando de Qify, é ter um cadastro na Qify, tá? E dentro da Qify, a gente vai achar um bom produto, beleza? Você vem, loga na tua conta e clica aqui em Marketplace. E aqui vão ter diversos e diversos e diversos e diversos produtos, como você pode ver agora, ó. Se liga. Tá vendo aí? Tipo, tem muito produto, tá? Muitos deles aqui é no nicho de ganhar dinheiro, beleza? Mas você pode estar dando uma pesquisada aqui, uma procurada, tá? Vai passando, ó. Esse daqui é método Shopee lucrativo, é bem interessante, tá? Pra caso você faça, né, alguma divulgação relacionada a Shopee, beleza? Tem outros aqui também, tá? Vamos dar uma passada aqui, uma pesquisada. Ó, Zap rápido. Depois eu vou gravar um vídeo pra você sobre esse aqui. Ele é extraordinário. Primeira venda. Tá? Tem muita coisa aí, tu escolhe um bom produto, beleza? E basicamente, se afilia. Por exemplo, você pode vir aqui, ó, nesse método Shopee lucrativo, clica em cima. Aí, você vai solicitar a afiliação, beleza? Depois que tu solicitar a afiliação, você vai se tornar uma afiliada e vai poder ver seus links, tá? E aí, você pode até dar uma olhada na página de vendas antes de você chegar e começar a divulgar, ó. Dá pra ver que a página de vendas realmente, né, chama bastante atenção. Inclusive, vou botar aqui no mudo pra não atrapalhar o vídeo. Mas, cara, chama bastante atenção, tá vendo? Amostra comissão aqui, tem um vídeo de vendas, um botão aqui. Aqui tá explicando sobre o que que é e como que funciona, o que que a pessoa vai receber. Tem prova social. E isso é muito importante no produto, tá? Então, preste muita atenção nessa parte, beleza? Bom, perfeito. Você chegou, né, já escolheu teu produto, seja esse, seja de dropshipping, seja de qualquer outra coisa. Tem esse marco zero aqui também, tá? Que provavelmente deve ser de primeira venda, beleza? Tu pode entrar na página de vendas também pra ver como que funciona, o que que é. Ó, essa página de vendas já tá um pouco mais desproporcional ao computador. Mas o foco pode ter sido o celular, então tá tudo bem também. Tá? Aqui nessa página de vendas eu senti falta de um vídeo de vendas, tá? Mas nada que impeça você de vender, beleza? Você tem que saber se de fato é algo que vai agregar pra você ou não. Beleza? Dá uma pesquisada aí. Eu te mostrei só dois produtos dos milhares que tem aqui e você pode pesquisar. Agora que você já tem o seu produto, vamos supor que você tá no nicho de ganhar dinheiro mesmo. Tá? Você vai divulgar o seu produto, você precisa de pessoas pra ver o seu produto pra conseguir vender. Sem pessoas, tenha em mente que o seu negócio não vai vender. Você não vai ganhar dinheiro com a internet. Esquece isso, tá? Se você não tem pessoas, você não ganha dinheiro. Ponto final. A coisa mais importante na internet é ter pessoas pra ver o seu produto. Tá? São as pessoas que compram. São as pessoas que querem uma solução. Então, automaticamente, são pessoas que você tem que ter vendo os seus produtos. Imagina só, se a Apple não tivesse pessoas vendo os iPhones. Ela não venderia. É a mesma coisa você. Vamos supor que o seu produto é um iPhone. Você tem que chamar a atenção do teu cliente. Tá? E você pode chamar de diversas formas. E aqui eu vou ensinar uma delas. Você pode vir aqui, por exemplo, no site do Pinterest. É uma forma bem diferente de se divulgar. Quase ninguém no Brasil faz. Tá? E tu pode simplesmente chegar, ó. E vir aqui na aba explorar. Tá? E aí tu vai pesquisar, por exemplo, ganhar dinheiro. Eu vou botar de exemplo aqui pra você ver. Ganhar dinheiro. Tá? E aí você vai ver que tem diversas coisas. Beleza? Se liga só. Ó. Deixa aparecer a barra de pesquisa novamente. Apareceu. O PyTrust pra mim ele tá meio bugado aqui. Tá? Mas pra você não vai tá não. Ganhar dinheiro. Vou botar vídeos pra ver. Se vai aparecer algum vídeo. Ó. Tá carregando aqui. E agora vai aparecer um monte de coisa. Tá? E aí... De cara, assim, de frente já tem uma coisa que você já viu aqui que é comissão da Keyify. Só que não é assim que você vai fazer. Tá? Não é assim que você vai fazer porque isso daqui não vende. Beleza? O que vende é você passar conteúdo. Despertar curiosidade na pessoa. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Por exemplo. Se você pega... Tá? Você vem aqui, ó. Sites para vender como afiliado em 2023. Você abre isso daqui. O que vai acontecer? Vai tá aqui, ó. Sites para vender como afiliado em 2023. Tudo bem. Eu não quero entrar agora. Aqui, geralmente, na descrição, ó. Ler mais. Vai tá falando quais são os sites. Tá? Ou, caso não esteja aqui, a pessoa vai vir aqui e clicar em um link. Aqui, ó. Artigo dele. E o link. Tá? E aqui que tá a grande sacada. Quando você bota uma imagem dessa e chama a atenção. Cara. Cara. O que que tá sacada? Você vai botar um link. Vai botar um link. Na tua postagem. E quando você bota um link na tua postagem. Quando você clica no link. Olha o que que acontece. Você vai para... O site. Especificamente aqui é um blog. Que a pessoa está mandando. Tá? E aí. É o blog. Onde fala sobre como vender como afiliado em 2023. E tal. E tal. Amazon. Chain. Magazine Luiza. Inclusive eu vou gravar vídeos sobre todos esses três aqui. Tá? Então fica ligado no canal. Beleza? E cara. Dá para fazer muita coisa interessante. Beleza? Muita coisa interessante mesmo. Tá? E aí. Você vai fazer isso. Você vai produzir uma imagem dessa. Igual a essa. No Canva. Beleza? Eu vou pegar aqui. Eu vou digitar aqui para você. Canva. Você clica aqui. No Canva. Tá? No Canva. Você bota aqui. Story. Por que? Você já vai ter. É. Basicamente. O formato ali. Que está aquela imagem. Que é essa imagem aqui no Pinterest. Está aqui. É o formato Story. Beleza? Geralmente o pessoal bota isso. Então tu vai vir aqui. Bota Story. Vai aparecer ali os modelos. Né? É Story. Insta. Bota aqui. Story. Insta. Vamos ver. Story. Insta. E aí você clica. Tá? Vai abrir alguns modelos. Você pode escolher aí. Beleza? E pode adaptar em cima. Tá? Dá uma olhada aqui. Os modelos. Ó. Tem vários modelos aqui. Tá? Está carregando. Ó. Tem vários modelos aqui. Vários, vários, vários. Você pode pegar e trabalhar em cima disso. Tá? Tem modelo até pra tu vender gás, cara. Se você quiser. Olha que doideiro. Enfim. Tu pode chegar. Tá trabalhando em cima disso. Tu vem aqui. Pode filtrar em assunto. Ó. Marketing digital. Finanças. Tá? Bota marketing digital pra ver qual é. Pega. Pega. Tira. Isso. E agora. Vamos esperar. Vamos ver qual vai ser o resultado disso. Tá? Tá carregando aqui. Marketing digital. Porra. Olha que maneiro isso aqui. Cara. Tá lindo. Tá? É só você. Lógico. Botar uma litra um pouquinho maior e tal. Ou então. Ó. Bota aqui. É cinco passos pra você ganhar dinheiro como afiliado aí em 2024. Aí tu bota. Passa um, dois, três, quatro, cinco. E aí tu bota matéria completa. Ou alguma coisa completa. Tá? No link que está ali. Beleza? Aqui no caso. Você iria botar o que? Por exemplo. Se você escolher um produto de ganhar dinheiro. Que fala sobre você ganhar dinheiro. Com produtos físicos. Como Shopee. Etc. Você pode simplesmente botar. Cinco passos pra você vender na Shopee. Escolha um bom produto. Tá? É. Saiba quais produtos que estão mais vendendo. Divulgue o seu produto. Tá? Tenha o seu link de afiliado. Etc. Isso daí são coisas que eu tô tirando aqui da minha cabeça. Mas são passos que realmente dava pra você organizar. Você pode usar também. Inclusive. A ajuda da internet especial pra isso. Tá? Que é um passo muito importante. Então você escolhe aqui. Dá uma alterada. Depois disso você vai ter pronto. Vai postar aqui. E vai botar o seu link. O seu link. É o seu link de afiliado. De um dos produtos que você botou aqui. Tá? E cara. Eu tô te ensinando a base de tudo. Não tô falando pra você se afiliar a um produto. Que é exclusivamente falando sobre o Shopee. Tá? Lógico. Se você quiser tudo bem. Mas tem outros, cara. Tem aqui ó. Método Bazar Secreto. Olha que doideira isso. Tá vendo? Tem aqui. Especificamente de Marketing Digital. Tá? Se você pesquisar aqui. Por exemplo. É. Comida. Vamos ver se tem alguma coisa de comida aqui. Ó. Comida não tem. Mas. Vou botar Gourmet. Gourmet. Geralmente tem alguma coisa Gourmet. Ó. Tá aí. Tá. Geladinho Gourmet. Curso de Geladinho Gourmet. Curso dos Biscoitos Gourmet. Cara. Tem muita coisa. Açaí Gourmet. Olha que doideira. Tá vendo? Você pode fazer coisa de comida também. Entende? Ó. Vou botar aqui. Saúde. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Emagrecimento. Vamos ver. Então. Não tá aparecendo. Ó. Apareceu. Apareceu. Já ia falar que não tá aparecendo. Apareceu. Desafio de 16 dias. Olha que interessante. Tá aí. Desafio de 16 dias. Você pode chegar e se afiliar a esse produto. Desafio do emagrecimento. E aí tem várias outras coisas que você pode chegar e se afiliar. Cara. Para de ser preguiçoso. E pesquisa. Você vai conseguir ir muito além. Do que só eu expliquei aqui. Tá. E aí você fazendo isso. Você consegue tá divulgando. Fazendo as suas vendas. Porque a pessoa vai clicar no link. Vai direto pra página de vendas. E aí é onde você faz as suas vendas. E vai ganhar muita grana com isso. Tá. Inclusive. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse mundo. De você ganhar dinheiro com produtos digitais. Produtos físicos. Vendendo como atriado. Eu vou deixar aqui. Tá. Um vídeo. Tá. Que eu preparei junto com o meu sócio. Explicando um pouco mais sobre como que funciona esse mundo. Como que você pode ganhar. De 600 a 2.500 reais. Somente fazendo isso. Então clica aí abaixo. Que você vai gostar bastante. Você vai entender um pouco mais. Tá. Mas cara. É bem simples. É só você botar em prática. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter resultado. Aí depois eu quero que você volte aqui. E comente qual foi o seu resultado. Com isso que eu te ensinei. Beleza. Então basicamente é isso. Tamo junto. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.